Uma fé, uma grande amiga da gente Nos dá tudo de graça pra viver Sol, céu, luz e ar Rios e fontes, leque e mar Somos os velhos do futuro E pra esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar Neste país Vamos ter que cuidar Neste país Será que no futuro haverá flores? Será que os peixes vão estar no mar? Será que os arco-íris terão cores? E os maçarinos vão poder voar? Será que a terra vai seguir nos dando? O fruto, a folha, o caule e a raiz Será que a vida acaba encontrando Um dia quando a gente se vê Vamos ter que cuidar Neste país 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 Neste país Vamos ter que cuidar Neste país